Mais recursos para as livrarias em todo o país. O dinheiro será liberado pelo Ministério da Cultura. Serão 3 milhões de reais para atender projetos de pequenas e médias livrarias brasileiras. Para falar sobre o assunto, eu converso com o Fabiano dos Santos Piúba, que é diretor de livro, leitura e literatura do Ministério da Cultura. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem. Alegria estar aqui de novo. Obrigada. Obrigada. Fabiano, recursos para as livrarias. Como que o Ministério da Cultura pretende liberar esse recurso? Esse recurso vai ser direcionado para que tipo de atividade? Isso. É bom destacar que a ideia desse edital, ele parte da política que o Ministério da Cultura já vem desenvolvendo, voltado para o livro, para a leitura e para a literatura. É sempre bom destacar que nós temos um plano nacional de livro e leitura. Esse plano estabelecem quatro eixos fundamentais para essa política. O primeiro é a democratização do acesso ao livro e à leitura. O segundo eixo é o da formação de leitores. O terceiro é a valorização do livro e da leitura no imaginário e na formação do povo brasileiro. E o quarto é exatamente o fomento da economia do livro. Então, entenda-se aí as cadeias criativas do livro, os escritores, ilustradores, mas também a cadeia produtiva, ou seja, editoras, livrarias, distribuidoras. Então, essa ideia surgiu em um encontro da Associação Nacional dos Livreiros, entendendo que a livraria também é um ponto de cultura, é um espaço de cultura que pode dinamizar, não apenas a compra ao livro, mas também da formação leitora. Então, a ideia surgiu nesse sentido, de fomentar a economia do livro por meio das livrarias, para que elas também possam realizar programações culturais no seu ambiente. A questão da sustentabilidade dessas livrarias também é importante em relação a essa liberação desse recurso, né? Exatamente. Porque, focado como está nas pequenas e médias, se elas não tiverem, vamos dizer, um atrativo, além da exposição dos livros para serem comprados, limita muito a atividade delas. Seria um ponto a mais para que ela consiga sobreviver, né? Isso. A ideia original é que a gente cria uma linha de financiamento para pequenas e médias livrarias e também editoras, né? Para que possam criar novos modelos de negócios, possam ampliar o seu espaço físico. Existe uma experiência no México, por exemplo, que é um prêmio que se dá para livrarias, para que elas possam desenvolver projetos arquitetônicos e ambientações no seu espaço interno, né? Para que a livraria seja esse espaço atrativo para o cliente, né? E, no nosso caso, a gente está realizando um edital, um prêmio, que é um prêmio, então, ela simplifica mais a forma de que as livrarias possam encaminhar e receber esse apoio para que possa ser dinamizado o espaço cultural dentro da livraria, né? A livraria tem que ser esse espaço interessante, convidativo, nada mais atraente do que você entrar na livraria, né? Ser recebido por um funcionário que, além, que possa ser um leitor, digamos assim, né? E que ele entende bem o que está ali nas suas prateleiras e que possa ter uma conversa, seja literária ou acadêmica, daqueles livros e você, de certa forma, se sente atraído, né? É pelo consumo cultural, né? Um desejo nesse sentido, né? E uma programação cultural, ela, ao mesmo tempo que pode mobilizar escritores, porque eles podem mandar projetos, dar encontros com escritores, podem realizar oficinas de criação literárias, contação de histórias, então, para que as pessoas cheguem nessa livraria e, de certa forma, percebam que ali tem um universo cultural, um universo literário, onde literatura e as outras linguagens possam desenvolver uma interface que traga o cliente, a pessoa, para dentro da livraria, mas também que saia dela com um livro ou com algum outro produto que possa ampliar aquele espaço. Até que torne essa livraria um local mais acessível, né? Porque muita gente parece que sente um certo, não digo receio, mas um certo timidez, vamos dizer assim, né? Vai à livraria no momento em que sabe a necessidade de comprar tal livro, mas não vê a livraria como um espaço exploratório de reconhecimento, né? De chegar ali e conversar um pouco, igual você disse, é ótimo ter um atendente, que você pergunta para ele alguma coisa e ele te dá um universo, né? Isso é muito gostoso de vivenciar. Como que o Ministério vai fazer a seleção dessas livrarias e dessas editoras que vão ser premiadas? É por meio de um edital. O edital está aberto até o dia 11 de dezembro. Está aberto para livrarias de pequeno porte, que são livrarias que têm um faturamento mensal de até 60 mil reais e para livrarias de pequeno porte, que têm um faturamento de até 90 mil reais mensal. Então, essas livrarias que se enquadram dentro desse perfil podem estar encaminhando os seus projetos criativos, dinâmicos, interativos, onde a livraria possa ser um epicentro da venda do livro, mas também da formação leitora. E vamos estar selecionando 100 projetos, sendo 60 projetos para livrarias de pequeno porte, que são prêmios de até 26 mil reais e 40 de 36 mil reais para livrarias de médio porte. Então, você que é um livreiro, que está aí nos assistindo, você tem até o dia 11 de dezembro para mandar o seu projeto, para que a gente possa avaliar e, quiçá, selecionar e, assim, a gente dinamizar as livrarias no Brasil. O perfil do leitor brasileiro tem melhorado? Como é que tem sido a busca pelos livros? Tem ampliado? Em que setores ou em que faixa etária? Dá para se já ter essa percepção? Eu digo que nós temos uma dívida social histórica com a leitura no Brasil ainda muito grande. Isso está relacionado aos indicadores de leitura, por exemplo, seja o número de livros lidos ao ano, isso tem melhorado significativamente ao longo desses oito anos, mas também o nível de compreensão leitora. E a gente percebe que, embora a gente tenha sido melhorado muito, algo se fazer ainda voltado para isso. Então, a ideia é que não dá apenas para você estabelecer o acesso ao livro, você tem que criar programas de formação leitora. E o governo brasileiro vem desenvolvendo uma política estratégica na área de livro-leitura e isso você pode perceber, por exemplo, no próprio orçamento. Nós saltamos, em 2003, de 6 milhões de investimento anual para a casa de 100 milhões de investimento anual, sobretudo a partir de 2008 com o programa Mais Cultura. Mas ainda tem que se melhorar muito, seja a política, seja também, sobretudo, a questão da formação dos leitores. Porque, se você desenvolve atividades envolvendo o acesso à formação, à valorização do livro e da leitura no Brasil, que ainda é pouco presente no imaginário na formação do povo brasileiro, e fomenta a economia do livro, você cria uma mobilidade onde a economia do livro, os processos e os programas educacionais, culturais voltados para isso, possam criar um fluxo, uma dinâmica e a gente trabalhar numa meta, numa perspectiva de fazermos do Brasil um país de leitores, que está vinculado à ideia de desenvolvimento. Tem uma frase célebre do Monteiro Lobato, que dizia que um país se faz com homens e livros. A gente pode ampliar essa frase para os dias de hoje, e dizer que um país se faz com homens, mulheres, crianças, com livro e com leitura. Então, é um pouco nessa perspectiva política. A questão principal da leitura, que você disse aí que é um ponto interessante, é a questão da compreensão, da interpretação. Porque, às vezes, aumenta-se o número de livros lidos, mas a questão da compreensão, do aproveitamento daquela leitura, ainda é muito pequena. A consciência da importância de se ler e de tirar proveito do que se leu. A literatura, de qualquer forma, seja ela infantil ou juvenil, tem ampliado muito esses dois setores, tem crescido muito esses dois setores, em relação à questão do livro para adultos, a leitura, o número de livros lidos. Mas isso tem se refletido na questão do envolvimento, do entendimento da leitura, da necessidade da leitura? Uma pesquisa que é feita a cada dois anos chama-se Retratos da Leitura no Brasil. Ela revela que esses indicadores ainda precisam ser melhorados, sobretudo quando você faz uma analogia, uma comparação com países da Europa, ou até mesmo países da América Latina, como Colômbia e Chile, por exemplo. Mas eu creio que nós estamos em movimento. Essa pesquisa mostra, por exemplo, que tem dois incentivadores fundamentais para a leitura. Um é a mãe, a mãe é a principal incentivadora da leitura. Então, vocês, pais, por favor, também compartilhem o universo literário e a leitura com seus filhos. Vão na livraria, comprem livros para seus filhos, leiam junto, porque o legal é ler junto. Leiam as crianças, as livrarias. A leitura compartilhada entre pais e filhos é uma coisa maravilhosa. Eu fiz muito isso com os meus filhos. Mas uma leitura, no sentido de como aquele livro, ele possa ser um instrumento para conversar sobre as coisas da vida e do mundo. Não é uma leitura escolar. O outro é o professor, que é o outro grande incentivador, o professor e a professora. Então, a gente percebe que, na escola, vem se melhorando. Por exemplo, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele tem dois elementos fundamentais. Um é o nível de compreensão leitora e o processo de leitura, o processo de aprendizagem de leitura em português, e o outro, o de matemática. Isso vem sendo melhorado. Então, assim, tem um amigo fotógrafo que diz que existem duas maneiras fundamentais de a gente transformar o mundo e que a gente perde ela quase todos os dias. Um é sendo pai e sendo mãe. O outro é sendo professor e professora. Então, eu acho que esses dois ambientes, a escola, a família e a biblioteca pública municipal, são três ambientes fundamentais para a formação leitora. E se a gente consegue integrar isso com a economia do livro, com as livrarias, as editoras, a gente consegue fazer com que essa roda, que o escritor Afonso Romano de Santana diz que a gente move uma roda quadrada, aí eu acho que a gente pode avançar na perspectiva da construção de um país de leitores. Não podíamos ignorar o espaço da livraria como esse espaço fundamental também. Fabiano, muito obrigada pela sua participação na NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, eu conversei com o Fabiano dos Santos Piuba, que é diretor de livro, leitura e literatura do Ministério da Cultura, sobre a liberação de 3 milhões de reais para projetos culturais de pequenas e médias livrarias e editoras em todo o país. O prazo para o edital termina no dia 11 de dezembro. Se você quiser saber mais, acesse www.cultura.gov.br Se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br Por hora é só, obrigada pela companhia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.